Pra falar sobre as novidades em lentes, né, que nós temos aí para a cirurgia de catarata, eu tô recebendo o oftalmologista do Instituto Penido Bunier, que é referência no Brasil em oftalmologia, o doutor Leôncio Queiroz Neto. Seja bem-vindo. Obrigado, Claudete. Médico mais perfumado do programa. Disposta, não fica com ciúme quando eu falo isso. É verdade, não é, gente? Não é? Mais elegante, perfumado aqui. Olha, doutor Leôncio, quais são as causas, na verdade, da catarata? Todo mundo um dia vai ter? Olha, é mais ou menos isso. Viveu mais 60, se prepare. Um dia todo mundo terá. A gente espera aí um boom de catarata até 2030, porque nós estamos vivendo mais. A carga solar, a radiação ultravioleta, que a gente às vezes não protege, esquece, aumenta em 60% a chance de você desenvolver catarata. Nossa, é bastante. Também medicamentos, Claudete, podem levar a catarata. Mas que tipo de medicamento? Não colírios, medicamentos? Colírios também. Também. Com corticoide, cortisona, medicamentos como a cortisona. Às vezes nós temos alguns medicamentos ligados, antirreumáticos, que podem levar a catarata. Nós temos remédios de tiróide, que podem levar a catarata. Caramba, então quem se automedica vai ter catarata mais cedo, possivelmente. Sem dúvida, sem dúvida. E até mesmo alguns antipertensivos ou remédios da pneumologia também podem levar a catarata. Isso é um perigo. Você sabe que eu fiquei sabendo de uma história que me contaram? Salão de cabeleireira tem histórias também, né, doutor? Você sabe. Um amigo da manicure, o médico receitou um colírio e a moça entendeu errado a letra, deu outro colírio, ele ficou passando e perdeu a visão. Então, quer dizer, colírio não é brincadeira, ele tem data de validade, não é deixar aquele colírio abandonado, ficar usando mesmo. Eu já tive alguns casos, por exemplo, o avô foi operado de catarata e guardou o colírio, todo mundo guarda o colírio para não desprezar, ali no armarinho do banheiro. A neta foi lá, usou um dia, nossa, esse colírio deixou o olhinho branco e começou a usar aquele colírio. Isso que eu estou falando é uma menina de 12 anos e veio a ter catarata, glaucoma e um olho perdeu a visão, mesmo a gente operando, brigando, porque existem pessoas que são muito responsivas, que têm células a isso, geralmente até jovens. Então, o colírio... É perigoso. Não é uma aguinha qualquer, tanto que uma gota do colírio já dá efeito. Então, imagina. Um colírio beta-bloqueador para glaucoma, uma gota dá tosse, uma gota pode desenvolver uma crise asmática, mas você... Então, a gente precisa acertar qual que é o colírio, o que que é. É... A oftalmologia, ela está intimamente relacionada a todos os sistemas nossos e a nossa saúde como um todo. E a catarata é ligada à automedicação também, né? Ou ficar usando remédio errado. Agora, essas lentes que você tem aí, tem novidades nela, né? O que muda nas lentes... Ah, peraí, antes de fazer isso, a gente tem que mostrar a cirurgia, né? Mas fala dessa nova cirurgia. Tem... Antigamente, se dizia, ai, tem que esperar a catarata amadurecer, não é logo que ela aparece que você tem que operar. Isso foi por terra, né, doutor Leôncio? Olha, hoje em dia, é muito importante a dirigibilidade das pessoas. E com menos de 50%, você não renova a CNH. Então, como a catarata está mais precoce, está mais jovem, nós temos pessoas que precisam ter sua visão restaurada. Não precisa esperar. Não precisa... E hoje a cirurgia resolve tanto e melhora tanto a qualidade de visão e a qualidade de vida, se o problema é apenas a catarata, que não há razão para esperar. É... Quanto tempo demora uma cirurgia de catarata? Em torno de 10 a 15 minutos. É muito rápido. É rápido. Vida é normal? Vida... No dia seguinte, existem alguns cuidados que a pessoa precisa ter, evitar natação, hidroginástica, bater algo no olho, ter muito cuidado de não tocar a mão, porque a cirurgia hoje não tem ponto, uma mão suja no olho, mas o pós-operatório é muito tranquilo. E ela já enxerga muito bem logo depois? Logo depois da cirurgia, quando a... Limpar o vidro. Quando, às vezes, a anestesia é tópica, que eu digo que é com colírio, já enxerga bem, vamos dizer, umas horas depois da cirurgia. Caramba! Bom, você vai saber essa técnica, porque o doutor vai mostrar lá na nossa tela, você vai entender o que é a catarata, como ela é retirada, novidades que tem nas lentes agora, intraoculares, né, que são colocadas. O doutor vai explicar tudo daqui a pouquinho, tá bom? Se quiser já se posicionar, tá bom, doutor Leôncio? Bom, o doutor já está colocado e nós vamos ver, então. Doutor Leôncio Queiroz Neto, que veio lá de Campinas, do Penido Bonier, para falar sobre catarata hoje no programa, ela é do time Santa Receita. Doutor Leôncio, o que é a catarata e como se dá a sua cirurgia? A catarata é uma cidade que tem justamente aqui nessa menina do olho. Nós temos aqui o cristalino, que nós nascemos com ele transparente e permite a passagem da luz, e a catarata é a opacificação desse cristalino, onde há essa difusão da luz. com isso você perde a qualidade de visão, começa a trocar muito óculos, a visão de contraste, a visão noturna, o farol contra, a dirigibilidade, tudo piora, são os sinais de que você está desenvolvendo a catarata. E nós precisamos, então, eliminar essa opacidade que a gente vê aqui. Vamos ver a cirurgia. A cirurgia é muito simples, hoje ela é com colírio ou com anestésico local, nós vamos tirar essa opacidade por uma incisão, nós utilizamos uma incisão de 1.9 milímetros, ou seja, menor do que 2 milímetros. Preenchemos esse espaço que a gente chama de câmara anterior, que é entre a córnea, que é a parte transparente do nosso olho, é como um vidro, e a íris, e ali aspiramos essa catarata. Nosso faco fragmentamos com o ultrassom. Ela é durinha, é uma pele molinha? Pode ser com laser também, mas utilizamos até. Com isso você criou o espaço, ela é dura, e quanto mais tempo você deixar, mais dura fica. E daí implantamos nesse lugar uma lente, olha. A lente entra dobradinha e abre lá dentro e nós corrigimos o grau. Isso é medido previamente. E aí é que estão algumas novidades, Claudete. Nós temos lentes que são monofocais, aqui só para mostrar que às vezes colocam uma cáscara assim para o paciente ir para casa. Então nós temos lentes que são monofocais, temos lentes que são tóricas, que corrigem também o astigmatismo, e hoje nós temos as lentes trifocais. Trifocais? É. E o cérebro comanda tudo? Comanda, principalmente hoje que a gente tem a meia distância. Nós temos a necessidade de olhar no celular, no computador, longe, dirigir. As lentes trifocais, que são mais ou menos essas aqui, olha, que tem... Isso é um modelo que é 200 vezes maior do que a que existe, ela entra dobradinha e abre. Ela tem esses anéis para poderem ali dar a parte de longe, de perto e de meia distância. Elas são nacionais? Geralmente são importadas. Mas que coisa fantástica. Quer dizer que se a pessoa usava óculos, além de enxergar bem, abandona óculos, lente... Aqui nós temos só dois exemplos, olha, uma é uma lente monofocal, que vai corrigir a visão de longe, e a outra é uma lente tórica. Eu não sei se a câmera consegue mostrar, tem uns pontinhos aqui, ó, consegue sim. Que é para você colocar dentro do olho e acertar o eixo do astigmatismo. Meu Deus! Então a gente, com isso, restaura a visão. Só para vocês terem aquela que eu mostrei, 200 vezes maior, se alguém conseguir dar um close aqui... Olha que pequenininho! É extremamente pequenininho. Igualzinha! É... E essa lente vai ter um grau ajustado. E hoje, a novidade é o seguinte, quem vai operar a catarata pela primeira vez, pode colocar a lente trifocal que acerta as distâncias. E já começa a surgir, no último congresso que terminou em Paris agora, a maneira de você que melhorou a qualidade. Já tinha isso, mas agora melhorou a tecnologia. Quem já operou de catarata e tem uma lente monofocal, vai poder colocar no olho o sistema. É como se a gente fosse lá no olhinho e colasse dentro, em cima dessa lente, uma outra lente que vai dar a trifocalidade. Nem precisa tirar, então, retirar. Não, não vai te retirar, porque essas lentes, depois de um certo tempo, elas têm uma aderência dentro do globo ocular. Então você vai, praticamente, adicionar uma lente trifocal em cima da que você já tem. Então são coisas que vão surgindo. Agora, uma dúvida que sempre fica, doutor Leôncio, é a catarata. Você opera, coloca essa lente que é de acrílico, mas é uma lente, quer dizer, como se fosse um óculos lá dentro, uma lente para você enxergar mesmo. Tanto é que tem a trifocal agora. Mas a gente vai envelhecendo e a visão vai piorando. Agora, com a lente não acontece isso? Não piora? Porque a visão vai piorando, porque o cristalino vai ficando opaco. Ah, não tenho mais? Você vai trocar. Agora, existem outras doenças oculares que podem surgir. O diabetes ataca o olho, vai causar uma retinopatia diabética. Mas no referente à catarata, não. A visão em si. Quem tem uma boa saúde ocular e só a catarata, está resolvido. O grau está para sempre ali resolvido. O grau está praticamente difícil. Porque antigamente parecia uma coisa, um bicho de sete cabeças. Hoje em dia, 15 minutos em isso de cirurgia. Colírio anestésico, ninguém tem que ter medo, tem que operar mesmo, que é uma delícia. Eu já sou operado de catarata. Eu estou falando porque eu sei. Porque parece que o vidro também é embaçado, sujo. Aí você limpa, né? Aí você olha, tudo ótimo. No meu caso, foi colocada uma para longe e uma para perto, entendeu? Um olho no gato, outro na sardinha e deu certo. Eu falei, não vai dar certo não. Isso ainda é utilizado e é uma ferramenta que a gente utiliza. Porque o cérebro, ele obedece, não é? O cérebro acostuma e a pessoa tem uma independência dos óculos. Essa técnica da monovisão, ou chamada báscula, é muito utilizada ainda. E eu acho que não vai continuar com o público ainda. Ainda, mas essa trifocal já deu para apaixonar, né? Eu volto daqui a pouquinho com o doutor Leôncio, depois do intervalo, vou dar um recado, respondendo a sua pergunta. Já mandou? Vamos ver as perguntas aí do nosso público, então. Pode colocar aqui para a gente, não? Regina, boa tarde, Cláudia. Equipe maravilhosa, boa tarde. Doutor, quem fez a cirurgia de miopia, pode fazer cirurgia de catarata? Esse é o meu caso, ela é de Curitiba, Paraná. Sim, Claudete, não tem nada a ver a cirurgia de miopia com a cirurgia de catarata. Aliás, quem operou miopia, geralmente em jovem, vai desenvolver catarata um dia. Dá um pouquinho mais de trabalho para nós calcularmos a lente que vai dentro do olho, mas hoje nós já estamos dominando essas técnicas, as fórmulas, tudo isso. Dá certo, vai ficar perfeito. Conceição, boa tarde, minha mãe com 78 anos operou da catarata, só que rasparam demais e ela perdeu 85% da visão. Eu gostaria de saber se tem algo a fazer para retornar à visão. Já se passaram seis anos e ela é pré-diabética também. Primeira coisa, escolha um bom médico para fazer cirurgia, sempre em qualquer especialidade, né? Referências, isso é importante. Os exames pré-operatórios da cirurgia de catarata são muito específicos e importantes. Às vezes nós temos que saber a densidade, a celularidade da córnea e aquela catarata está dura para a gente saber qual a técnica, quanto tempo podemos usar de ultrassom ou se está mais indicado o laser de Fentos segundo. Pelo que ela conta, se o diabetes não estiver afetando a retina, eu acho que é um caso para se pensar em um transplante de córnea ou até mesmo hoje nós temos um colírio que está começando a chegar, é um colírio do Oriente, do Japão, que costuma melhorar essa densidade celular. É? Está começando a ser utilizado no nosso meio. E melhorar a visão. E melhorar a visão. Tá certo. Ela não falou de onde é, mas procure então. A Elzimar, oi, minha irmã, fez cirurgia de catarata há dois anos, mas por causa de uma lesão no fundo do olho, o médico disse que não tem como recuperar a visão. Ela tem mais ou menos 15% da visão. Teria alguma coisa que ainda pode ser feita para melhorar a visão dela? Ela é da cidade de Alegre, gosta muito do programa e Espírito Santo. Claudete, esse é aquilo que eu falei, o exame pré-operatório da cirurgia de catarata. Ela criou uma expectativa, achando que era uma catarata comum, e a lesão estava no fundo do olho. Provavelmente ela teve uma oveite, alguma lesão no nervo, que já era até antiga, de jovem, da juventude, ou até nasceu com isso, e a catarata não resolveu. Ou seja, a catarata, nós substituímos o cristalino, mas a retina, o nervo óptico... Tem que estar bom, né? Tem que estar bem para poder enxergar. Não adianta, né? Agora não há o que fazer, infelizmente. Não há o que fazer. Viviane, boa tarde, Santa Receita. Minha tia operou da catarata e após operar do glaucoma, o olho inflamou e a pressão do olho ficou em zero. Ela está fazendo tratamento da inflamação. Será que a lente causou a inflamação? Pode ser isso, doutor? Ela corre risco de perder a visão? Muito difícil analisar assim longe do paciente, né? Mas ela tinha um problema sério, que era o glaucoma anterior. É sempre um olho glaucomatoso. O que é o glaucoma? O glaucoma é a pressão alta do olho, a lesão do nervo óptico, alteração do campo, perda da visão lateral. E muitas vezes ela já tinha um comprometimento grande do glaucoma e na cirurgia complicou o glaucoma, ou se ela já tinha uma fístula, dependendo da cirurgia que foi praticada do glaucoma, ela teve uma complicação. É um caso complexo, não é uma catarata só, apenas uma catarata macia. Mas não foi a lente que causou? Não, não é a lente. De jeito nenhum. Não é a lente. Vamos à próxima. Boa tarde, Claudete e doutora. É Maria da Glória. Fiz a cirurgia e meu olho está sempre com lágrima na lateral e coçando. Às vezes parece que está com cisco também. Isso é normal? Ela é da Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Agora, tudo que acontece depois com a pessoa parece que é da cirurgia. Mas não tem nada a ver com a cirurgia. Não. Ela pode estar diante de um quadro, apesar da lágrima, de um quadro de um desajuste da função lacrimal, que nós chamamos doença do olho seco. Ela pode ter uma blefarite, alguma doença na pele, na borda dos cílios, que esteja levando a isso. Eu acho que ela precisa ser reexaminada e avaliada para poder resolver isso. Mas não que tenha sido causada... Não me parece ser da cirurgia de catarata. Olha, quantas dúvidas a gente pode esclarecer hoje, quem está assistindo o programa. É sempre muito interessante, que são casos reais, né? E a gente consegue ajudar a pessoa. E eu queria a sua orientação. Então, para quem está em casa nos assistindo e que precisa operar da catarata. O que o senhor diria, doutor Leôncio? Eu acho que precisa sempre conversar com o profissional antes, com o oftalmologista, fazer todos os exames pré-operatórios corretos e discutir a sua necessidade, qual é a idade que ela tem, se ela ainda dirige, conversar com o médico oftalmologista para indicar essa cirurgia no momento correto. E tudo está relacionado. Então, ela tem que estar com um bom estado físico também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para poder operar. Bom, doutor, é sempre uma alegria falar com o senhor. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, viu? Ele veio lá de Campinas. Eu vou deixar aqui os telefones para vocês. É 19, código diário em Campinas, 3235-2202. 3235-2202. Ou ainda no site drqueirozneto, está no vídeo, .com.br. Se quer perguntar para quem entende, pergunte para ele, então, lá, viu? Vai lá no Dr. Google lá, às vezes engana a gente, né? É meio perigoso. Então, lá tem artigos também. Você pode entrar em contato. Obrigada, viu, Dr. Leôncio? Até a próxima, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho